Música Olá, boa tarde, eu sou a Paola, sou professora do curso Técnico em Cozinha aqui do IFBR e o curso Técnico em Cozinha é um curso subsequente, então pós-ensino médio então pode fazer quem já tem o terceiro colegial então quem já tem experiência ou não tem experiência na área profissional esse é um curso profissionalizante que tem sim uma grande inserção no mercado de trabalho é um curso de um ano e meio de duração no período matutino, então no período da manhã de terça a sexta-feira, tá bom? se você gostou, quiser saber mais, venha fazer parte dessa história ligue pra nós, entre em contato com o Instituto e venha fazer parte do curso Música Música